E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para a gravação de mais um vídeo de unboxing de Pokémon TCG. Não é meio que lançamento esse produto de hoje, porque hoje eu estou aqui com um produto em inglês, um produto americano. Pikachu and Eve Pokémon Collection. Cara, esse produto aqui é muito, muito da hora, eu estava bem ansioso para mostrar ele, para ver ele em si. Eu achei esse produto muito foda, tanto que eu comprei ele para dar no meu padrinho de brinde. E quem venceu esse item aqui foi o Mark Allen. E o Mark Allen deixou a gente fazer um unboxing desse produto. Ele falou que não precisava mandar para ele lacrado, que a gente poderia abrir o produto dele. Então muito obrigado Mark Allen por deixar a gente fazer esse unboxing. A Copag também está trazendo esse produto, porém é na versão portuguesa. Aqui eu estou com o produto em inglês, eu não vou conseguir fazer esse review novamente. E não é exatamente esse produto que você vai pegar nas lojas. Vocês vão ter alguma diferença. Mas assim que eu tiver esse produto em português, se eu conseguir ele algum dia, tá? Eu mostro no vídeo do produto em português para vocês a diferença. Nesse daqui, eu vou deixar o meu muito obrigado aí para o Mark, por ter deixado a gente fazer esse unboxing aqui, conhecer esse produto. E depois eu vou enviar para ele todos os itens que saírem aqui, tá? Então por isso que esse vídeo não vai ter código de booster nem nada. A gente só vai conhecer. O mais interessante que tem aqui, né cara? Que é a Pokébola, mano. Essa Pokébola é um deck box, mano. Se você quiser fazer parte e concorrer a itens legais como esse, fora booster box, coleção mais recente que tem todo mês, você pode fazer parte do padrim do canal, tá? Seja um dos padrins, faça parte disso daí também. E você vai poder concorrer a itens como esse. No próximo mês, a gente está sorteando dois playmats, sendo um na versão staff do último international do Latino América. A arte dele é bem legal e a versão staff, ela é bem rara, tá? Fora outros brindes, coach com jogadores pro players. Então aproveite essa oportunidade. O primeiro link na descrição vai te levar para o padrinho do canal. Faça parte disso para você concorrer brindes como esse, tá? E vamos lá então fazer esse unboxing aqui do Sr. Mark Allen. Cara, tá aqui Pikachu Nive Pokémon Collection. Aqui vem uma carta exclusiva, tá? Desse produto e a outra, ela é tipo exclusiva à versão que ela vai ser printada aqui. Mas não necessariamente ela só vem aqui, tá? Que é o caso do Eevee com a Energy Evolution. Deslacrei, meu amigo! Agora o negócio está aqui já. Vamos lá ver essa parte de plástico aqui, onde esse produto tem que ser rasgado, tá? Acabei de perceber aqui, ele vem colado nessa parte do papelão mesmo aqui, ó. Pela outra câmera vocês vão ver, ele tem que ser rasgado aqui na lateral. Não tem muito o que fazer. Rasgou aqui dentro, olha só, dentro tem céu, tá? Tem um desenho de céu aqui. É um papelão, olha só, graminhas. Cara, bem bonito a caixa em si. Todos os detalhes e tudo mais. Vamos lá, vamos tirar isso daqui. Sempre aquele desmembramento de tirar... Aqui vocês vão conseguir ver, cara, olha só. Estão vendo dentro da caixa de papelão, detalhe? O céu, as nuvens? Muito foda, né, cara? Produto Premium é um produto Premium, né? Esse produto está esgotado em todos os Estados Unidos, mano. Muito, muito foda isso. Bom, estou tirando aqui, tirando mais uma parte. Uau! Cara, hum, cara, olha... Mano, olha o tamanho disso. Olha o brilho disso. Olha o material disso, cara. Que da hora, sério. Olha isso, mano. Olha essa Pokébola. Cara. Made in China aqui, 2018, Pokémon. Cara, é muito foda essa Pokébola. Não é por nada, não. Cara, é muito bonito isso daqui. É uma deckbox meio desajeitada, né? Mas... Meu... Caramba, muito louco isso daqui. Muito louco mesmo. Daqui a pouco eu vou abrir ela pra fazer o devido review dela, tá? Mas aqui lá vamos nós. Acreditem ou não, aqui tem mais um plástico em cima de outro plástico, tá? Então vamos lá. Vamos tirar aqui mais um plástico. Temos aqui a senhorita carta do Eevee. Temos aqui a carta do Pikachu e a miniatura exclusiva. Aqui essas três partes já são interessantes por si só, viu? É uma das coisas que vai fazer esse produto ser caro. Vamos ver essa miniatura do Eevee. Olha aí, ele veio aqui com uma certa sujeirinha aqui na barriga dele. O Pikachu. Temos aqui no bracinho. Olha só. Cara, tá aqui o Eevee. O Eevee tá meio que pulando. Olha os detalhes, cara, de graminha. Eu acho que tá bem focado aí pra vocês. O Pikachu ficou meio gordinho aqui, né, cara? Mas... Tá aí a miniatura do Pikachu com o Eevee. Fala se não é louco. A miniatura por si só já é da hora, né? Obviamente essa box vem no embalo de Pikachu Let's Go Eevee e Let's Go Pikachu, né? Tipo, o jogo ali do Nintendo Switch. Pra já tentar fazer, né, o pessoal que tá aí gostando do jogo participar disso daqui. Temos aqui essa carta do Pikachu promo. 60 de vida, bem bonita. A promo número 157, só em lua. Exclusiva desse produto, tá? Pikachu, ele não pode ficar paralisado. E por uma energia elétrica, ele dá o Static Shot pra 10 de dano. Pra você que coleciona Pikachu, que eu sei que é muita gente, você vai precisar de uma cópia desse Pikachu aqui, com certeza. E aqui nós temos o Eevee Energy Evolution, que é o que quando você buscar uma energia nele, você pode, né, fazer ele buscar ali a evolução, todo o rolê e tudo mais, né? Tipo, da cor da energia básica que você colocou nele. Ele é uma arte alternada de Sol e Lua, tá? Tá aqui o símbolo da coleção. Então, quando a primeira carta do Eevee for rotacionada, esse daqui também vai junto. Mas olha a arte desse Eevee. Olha o holográfico. Pra você que joga de Eevee, fala que você não queria ter todos os Eevees desse. Fala se não é bonito esse negócio aqui, mano. É claro que é bonito, velho. Olha só. Esse trem aqui é muito, muito louco. Muito massa. Então tá aqui as duas cartas. Uai, Tio Sam, não vinha booster nesse produto? Isso aí é um rolê que eu já sei, que eu já tinha lido a descrição. Então meio que eu já sei. Vamos voltar pra nossa amiga Pokébola agora? Porque aqui a gente não basta só ver, né? Tem que acreditar que as coisas cabem aqui dentro. Um, dois, três. O que será que tem dentro da Pokébola? Não é esse marketing que eles têm feito? Então tá aqui. Abrimos. Ela tem justamente o espaçamento das cartas aqui. Cabem 60 cartas eslivadas aqui dentro. Vou tirar aqui a metade da Pokébola. E aqui nós temos o código do produto e o código aqui, os cinco boosters que vêm. Aqui veio um de Lost Thunder, Lost Thunder, Celestial Storm, Soilua 3. E caramba, veio um de XY11. Isso tem um SIG, antigasso. Então vamos abrir aqui esses cinco boosters. Vocês estão vendo que eles são mais grossinhos? É porque vem 11 cartas, cara. Vem muita carta aqui dentro. Vamos lá. Aqui tá o código que viria essas cartas promo pra você no online e o que mais esse produto te proporcionar ali no online, tá? Pra você começar a jogar. Esse código eu não vou dar porque esse código aqui é do nosso Brother Mark, beleza? Então vou deixar o código dele aqui separado. Olha aqui a deck box, galera. Show de bola. Então, dentro desses... A gente tem aqui três cartas já, né? No produto. Ela, quando encaixa, ela tem esses... Esses quatro pontinhos aqui, tá? Ela lacra através deles. E aqui nós temos quatro pontinhos pra fora. Então aqui você junta as duas partes. E ela não faz nenhum crack, não. Ela só junta mesmo. Juntou, acabou. Tô segurando aqui ela de cabeça pra baixo, né? Fazendo uma certa força. Ela fica bem grudadinha. Não sei com as cartas aqui dentro. Mas sem nada. Ela não abre fácil não, viu? Nem a pau, na verdade. Tá bem presa aqui. Então tá aí a senhorita pokebola. Vou deixá-la aqui bem grande no vídeo. Vamos começar a abrir os boosters aqui de trás pra frente. Eles já vieram assim mesmo. Vamos aqui com o Steam Siege. Vamos abrir aqui o primeiro booster. Se não me engano, se eu ainda sei fazer isso, eu acho que aqui o último é um código. Tá, então vamos lá. Vamos tirar o código. A gente tira três, sobe duas. E é isso. Vamos ver aqui se eu ainda continuo sabendo abrir boosters em americano, em inglês. Temos um Deino. Uma Ponyta. Um Meryl. Um Lickleon. Um Rufflet. Um Special Charge. Temos um Monferno. Um Nidorino. Um Greedy Dice Reverse Olo. E a rara é... Um Tailon Flame. Teria sido uma carta bem interessante dependendo da altura ali de abrindo essa coleção. Foi uma carta que já ficou bem, bem cara por causa da sua habilidade. Que podia começar com um Pokémon ativo, mesmo sendo o estágio 2. E pô, o ataque dele dá 40 de dano e pega duas cartas no deck e põe na mão. É bem absurdo fazer o setup de alguns decks aí. Inclusive do nosso finado Greninja, graças a Deus. Vamos lá. Temos aqui agora Burning Shadows. Será que vai vir o seu Goose of Art em inglês? Olha só. Temos aqui Burning Shadows. Vamos abrir esse booster. Aqui eu acho que a gente tem que virar. Tirar o código. Aqui a gente tira 3, sobe 2. E é isso. Calma aí que a bateria da minha câmera provavelmente vai acabar agora. Vamos lá conhecer o nosso booster de Burning Shadows. Temos aqui um Krogang, Tove de Maro, Wimpod, Alolan Vulpix, Meow, um Hayushu Reverse Olo. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada, né? Porque não faz sentido essa carta estar aqui. Eu esqueci da energia, cara. É verdade. Hayushu. Temos um Sophocles. Uma Ribbon Bee. Um Solrock. E a Hara foi um Scully Pad. E eu esqueci mesmo da energia. Então são 3. Tem que subir 3, eu acho, no final. Depois que entra só e lua, é assim que funciona. Bom, aqui nós temos mais 11 cartas. Depois vamos colocar todas elas dentro da deck box e vocês vão ver uma certa folga. Até agora aqui 22 cartas. 22 mais ou menos, né? 23, 24. Código geral da box 25. Então é isso. 25 cartas. E vamos abrir mais 33. Temos aqui a miniaturinha. Vamos agora pra Lost Thunder? Não, é Celestial Storm. Vamos pra Celestial Storm. Com o booster aqui do Blaze, quem na frente. Vamos lá. Vamos ver se eu estou aprendendo. Virei aqui, tem código. Então agora tira 3. Sobe 3. E aí a gente vai abrir. Eu acho que é isso, hein? Vamos ver se dessa vez eu acertei. Temos um Shupet. Much Keep. Beldum. Wilmer. Spinarak. Pelipper. Sol Rock. Life Herb. Wishmore Reverse. E tiramos um Sceptile Power of Nature como rara. E aqui nós temos uma energia de grama. É isso. Até agora os boosters não vieram tão interessantes assim. Mas será que eu vou encerrar aqui sem uma ultra rara? Lost Thunder, me ajuda, vai. Vamos fazer essa pokebola ficar bonita. É bom também pra você que não sabe como é que são os loots dos boosters em inglês. Às vezes você acha que lá é muito, muito melhor. Não é tão assim, né? Tipo assim, é bem equilibrado. Cada booster nosso em português, pra você que não conhece isso, vale como dois desse, tá? É por isso, é mais ou menos essa a estimativa. Temos aqui um Litwick, Kombi. Coleção mais nova, hein? Marrying. Larvitar. Slowpoke. Mantine. Girafarigui. Get lost. Olha só que chique. Mixed Herbs. Temos um Litwick Reverse. E a nossa rara é um Alolan Perishan com Eptin Empty Treat. Abaixo de 90 de dano menos cada energia ligada a um Pokémon ativo. Esse aqui é um matador de Macargo. Matador de Malamar, né, cara? Tipo, sem nenhuma energia, você evolui ele ali em cima do Ditto. E consegue dar 90 de dano neles. Tá aí como rara. Da sua Soilua 8. Vamos que vamos. Último booster, hein, cara? Ficou dramático. Vamos lá, Lugia. Faz seu nome, moça. Vamos que vamos. Eu vou tirar aqui o nosso código. Temos três aqui. Eu espero muito que tenha vindo alguma coisa. Talvez eu tenha passado a mão ali no negócio. Talvez seja só a carta reversa. Marryp. Rumble. Jigglypuff. Alola Meow. Também interessante aí a carta pra jogar primeiro turno. Cubchul. Hitchmontop. Cubchul, né? Uma Gherna. Fade Charm de luta. Uma Electri-Vire. E uma Primarina como rara. E uma Energia de Fada. Bom, os nossos boosters vieram bem, bem azarados, né, cara? Na real. Aqui, galera, nesse montinho aqui, ó. Nós temos 58 cartas. Acreditem ou não, tá? Aqui tem 58 cartas. Com essas 58 cartas, mais duas você teria o seu deck. O seu deck com Sleeve, ele aumenta 40%, 50% desse volume aqui. Mas vamos ver como é que esse volume se encaixa aqui dentro. Olha só. Com 58 cartas. Dentro da Deck Box, você acha que cabe com Sleeve? Cabe, tipo, até mais de 100 cartas aqui, né? Então, claramente, cabe aí o seu deck com Sleeve aqui dentro, tá? Ficaria aqui bem de boa mesmo. E aí você vem aqui e fechou. Agora vamos fazer o teste da Pokébola, só que dessa vez com cartas, né? Aqui dentro. Beleza, elas vão balançar e tudo mais, mas... Não abre, né? Não faz força suficiente pra cair aqui. Pelo menos espero eu que essa... Sei lá, vamos fazer simulação aqui, tipo, tá dentro da sua mochila, né? Óbvio que você não vai ficar chacoalhando a Pokébola aí, fazendo... Como se fosse um ovinho aí no meio do seu acústico MTV. Mas segura bem aqui a Pokébola, viu, galera? Achei bem da hora. É bem bonita mesmo, viu, esse rolê aqui. Ela é bem massa, viu, Mark? Espero que você tenha gostado de ter ganhado esse produto aí, que ele é muito, muito da hora mesmo. O Mark, inclusive, pediu pra eu assinar a Pokébola dele. Mark, eu tô com uma certa dó, viu? Agora, depois eu vou dar um jeito de você ver esse vídeo, pra você me falar se você realmente quer. Que, às vezes, aqui embaixo, né, ficaria... Sei lá, a gente faz um lance legal. Ela tem aqui os furinhos pra, tipo, num... Sei lá, cuidar de umidade, eu acho, lá dentro, alguma coisa assim do tipo. É isso, galera. Tá aí a Pokébola, abriu, protegeu as cartinhas. Show de bola. O grande ápice disso daqui é as cartinhas promo mesmo, a miniatura e as cartas promo exclusiva. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse unboxing. Assim, espero trazer esse produto na versão nacional, pra vocês verem se tem diferença ou não tem. Se é um produto igual, de qualidade igual e tudo mais. Eu espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. E pra você que ainda não é padrinho do canal, vem ganhar uns produtos mais iguais, igual esse, mano. Dá uma olhada aí no link da descrição do vídeo. Você vai estar sendo direcionado aí pro site do padrinho do canal. É muito rápido. É coisa de 30 segundos, velho. 30 segundos você faz seu cadastro lá. Às vezes você pensa que é um dinheiro que não vai fazer diferença, não vai estar ajudando o canal. Mas vai ajudar demais. Qualquer quantia, cara. Qualquer quantia, você ajuda esse canal a continuar produzindo conteúdo pra você. Entretenimento, tratando o seu hobby a sério. E fazendo esse conteúdo aí pra você praticamente todos os dias, tá? Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Mais uma vez, muito obrigado aí, Mark, pela oportunidade do unboxing. Que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Aquele abraço. E brofeet dos brothers pra encerrar. Tamo junto, valeu demais. Uh! Tchau! 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 Me, don't you know That I just want to be with you Oh, oh